A CIDADE NO BRASIL Então, deixar Canoinhas, esta terra bendita e abençoada de Santa Cruz, corta o coração. Porque aqui, nesta terra, temos gente valorosa, gente boa, gente de trabalho, e que juntos, com todas as lideranças, com as nossas, até há pouco tempo, 80 comunidades onde abrangia os dois municípios, Canoinhas e Bela Vista do Tondo, podemos realizar bonitas ações, bonitos trabalhos, tanto no campo pastoral quanto no campo material. Quando aqui, nós, em conjunto, realizamos bonitas ações. E, por isso, a gente fica grato pela bonita colaboração que a gente sempre teve desta maravilhosa comunidade canoinhense. Padre, há também, junto com a sua saída para este ano de descanso, a possibilidade, que me parece que já está, inclusive, acertada, de que os outros dois padres que eu trabalho com o senhor aqui, na Igreja Matriz, que é o padre Fábio e o padre Damim, eles também devem deixar a paróquia? Sim, exatamente, né? É isso que nos deixa mais entristecidos ainda. Quanto a mim, eu estou aqui há 14 anos, e sou padre já, já se completaram 39 anos, estou no 40º ano, então, acho que nós não somos eternos e somos limitados também nas nossas forças e precisamos nos restaurar de quando em quando. Mas, quanto ao padre Damim e ao padre Fábio, que são dois excelentes padres, isso eu, pessoalmente, não consigo entender por que as autoridades superiores estão transferindo esses dois padres. O padre Damim está na frente da organização da futura paróquia do Perpétuo Socorro, com 20 comunidades, está fazendo um grande e bonito trabalho, deixando praticamente tudo pronto para ser instalada uma nova paróquia. Teremos duas paróquias em Canoinhas, então? É, em Canoinhas, daí para o futuro, tão logo, então, as autoridades competentes quiserem criar, então, vamos ter duas. E, mais adiante, com certeza, mais paróquias ainda. Entre elas, a própria São Francisco e a Nossa Senhora Aparecida. Mas, voltando ao assunto, quanto ao padre Damim, já falei, ele está ali na frente, organizando, trabalhando, e está tudo pronto, praticamente. Mas, quanto ao padre Fábio, o padre Fábio, ele é canoiense, ele foi ordenado, o padre, aqui, na cidade de Canoinhas, aqui na nossa paróquia, em junho do ano 2011, portanto, um ano e meio atrás, pouco mais. E o padre Fábio, ele ficou no ano 2011, em Porto União, em fevereiro do ano passado, 2012, ele veio a Canoinhas, e aqui ele estava fazendo um excelente trabalho. Ninguém acompanhou a formação, os movimentos, as pastorais, quanto ele. Então, isso, para mim, é lamentável. Eu jamais esperava que isso viesse a acontecer. O padre Fábio é um padre dinâmico, muito capaz, inteligente, que é firme nas suas decisões, e ele, apesar de ter ficado aqui conosco apenas 11 meses, ele vai deixar, certamente, muitas saudades, e vai deixar uma grande marca, né, de um bom e dedicado sacerdote. Qual a ligação do bispo para fazer essa alteração, essa mudança? Bom, aí é que nós não entendemos. Aí é que eu, pessoalmente, eu não entendo. Porque, vejam, o bispo é quem faz as mudanças, é ele quem faz as transferências. Mas ele, para acertar nas suas decisões, ele deveria ouvir mais, não só a nós padres, como também deveria ouvir o povo de Deus. Afinal de contas, nós estamos aí trabalhando para o povo. Estamos com o povo, mas trabalhando para o povo. Então, a voz do povo, o ditado já diz, em latim se diz assim, vox populi, vox dei. Ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. Então, se o clamor do povo está pedindo, não tem por que a gente dizer não. Infelizmente, né, às vezes, as autoridades se acham, né, com o poder muito forte, e aí tomam, às vezes, decisões que não são as mais acertadas. Imagino que a comunidade realmente está lamentando a saída dos três, né, especialmente dos três que já estão acostumados, né, e tem aí uma intimidade para conversar e tudo mais. Isso também enfraquece um pouco até a militância, né, a participação das pastorais, porque daí as pessoas se sentem, né, com a sua vontade, né, sendo preterida nessa questão. Agora, padre, como fica a sua situação? Depois desse ano sabático, o senhor não tem ideia e se retorna para cá. É, depois desse ano sabático, meu ano sabático vai consistir no seguinte, né, eu já estarei nesses próximos dias deixando, né, canoinhas, e irei residir em Videira, e que é a terra da nossa família. Ali em Videira nós temos uma chácara da família, e irei permanecer lá. Mas isso não significa que eu irei ficar lá ocioso. Não, eu estarei lá em Videira, estarei prestando serviços religiosos nas comunidades vizinhas, onde for necessário. E aí E aí E aí Obrigado.